Pânico. O medo das grandes autoridades é o pânico. O pânico acaba sendo um comportamento irracional, é um comportamento irracional que leva a atitudes de desespero, de angústia. No nosso caso aqui, o povo foi desarmado. Não, o coronavírus é boazinha, não é assim, só mata o velhinho. Pela primeira vez eu vi tanta sinceridade em relação à pessoa idosa. Mas, além do coronavírus, outras coisas entraram em jogo. Ah, o caso dos interesses dos grandes grupos econômicos, que na minha opinião pesou muito na maneira de ser das nossas autoridades. Mas, o turismo depende muito da confiabilidade das viagens, facilidade, etc. E esses hotéis por aí, a menos que se transformem em hospitais, o que não seria difícil, eles tendem a ficar vazios. Agora, onde o pânico é um grande negócio aceito, é na Bolsa de Valores. Os grandes investidores adoram o pânico. Eles têm redes de informantes, sabem o que pode acontecer. E eles também podem até provocar quedas, sucessos, de modo que o investidor, de modo geral, se preocupe. Agora, certas coisas vão afetar a cabeça das pessoas. O que é bom ver é que os indicadores de futuro são bons, mas os nossos, os vossos indicadores atuais, podem não ser. A Bolsa agora é nove e pouco, oito e pouco, sei lá. Ainda acho que não é. A Bolsa de Valores aqui no Brasil ainda não abriu. Vamos ver. Ontem, sábado e domingo, nós tivemos a hora da verdade em relação ao coronavírus. De repente, eles descobriram tudo. Falo muito. Então, não falo das sequelas daqueles que não morrerem. Porque, afinal, pneumonia braba não é brincadeira. Mas, e o pânico? O pânico foi estimulado pelos russos na Bolsa de Valores, não aceitando segurar o petróleo. E é interessante ver como o petróleo é mandatário nisso tudo. E as decisões dos Estados Unidos. Nosso grande irmão aí é incrivelmente poderoso. Já podemos ver aí, em alguns casos, a Bolsa de Valores do resto do mundo que está abrindo. E, mas, vai ser uma segunda-feira nervosa, tensa. E os brasileiros devem estar agora, talvez, comprando freezer. Aqueles que podem, bem entendido. Geladeiras, armários para guardar alimentos e remédios também, né? É, remédio... Ah, não vai faltar isso, não vai faltar aquilo. Quem é que acredita, de fato, no governo? A gente sabe que o Brasil está numa situação terrível. Mas, ainda, com conflitos entre os três poderes. E o comportamento do nosso presidente não ajuda em nada a pacificação e o entendimento, que é absolutamente necessário. Ao contrário, ele parece uma criança grande curtindo um brinquedo que caiu na mão dele, no colo dele, a presidência do Brasil. Ontem, em Brasília, eu fiquei vendo com perplexidade o nosso presidente se embaralhando ali com a multidão, falando, fazendo, cumprimentando, fazendo selfies. Qual é a variedade? Será que ele não aprende? Ele é muito importante, ele é o presidente. E ficou muito claro para todos nós a importância dele. Quando ele voltou dos Estados Unidos, onde ele foi levar de presente o coronavírus para o Donald Trump, ele, é óbvio que essa não era a intenção dele, as bolsas caíram e só recuperaram para valer aqui no Brasil quando as notícias melhores apareceram em relação à saúde do nosso presidente Jair Bolsonaro. Ele tem que pôr na cabeça que um presidente, um rei, um imperador moderno, zelam pela própria saúde e muitas vezes, mesmo não querendo, tem algum ministro de segurança, de coisa assim, que bloqueia essas coisas. Parece que a segurança institucional não está funcionando. Bem, e o pânico? É lamentável ver que, mesmo num momento trágico como esse em que vivemos, tudo indica que tem gente querendo ganhar dinheiro com as confusões da bolsa. E, em outros casos, são inevitáveis. Os asiáticos, eles pensam muito antes de fazer certas coisas. Não são bem do estilo ocidental. E isso aí mostra que eles não vão na conversa do otimismo da bolsa dos Estados Unidos. Aliás, a bolsa dos americanos podem fabricar dinheiro. Então, o governo americano decidiu injetar 700, se não me engano, 700 bilhões de dólares na economia americana. É dinheiro, é dinheiro a beça. Outros países, como a China, tudo poderiam trocar seus títulos, a dívida pública americana, por outra coisa. E daí pra frente, usar essa outra coisa como moeda. Ainda não chegamos lá. Até porque a interdependência em relação à capacidade de consumo dos Estados Unidos é monstruosa. Em quinquilharias, porque eles produzem alimentos, etc. Eles não precisam importar ao principal. É carne, soja, trigo, tudo. E do lado do Canadá, ali, é uma dupla muito forte. Nós estamos na fase em que o teatro mundial não consegue esconder suas fraquezas e suas forças. A Shakespeare, se fosse vivo, teria muitas, muitas coisas para escrever. E provavelmente nós teremos, se o mundo sobreviver à humanidade, bilhões de papers, teses, excertações. Agora, pra que isso seja útil e ideal, seria que os grandes cientistas bolassem um questionário pondo um X na resposta certa. Pra que você, quando fosse ler um trabalho, não tivesse que ficar horas e horas lendo pra, no fim, descobrir que leu besteira. o setor elétrico, a coisa boa foi o selo de qualidade e consumo de energia. Os nossos trabalhos, qualquer escola, pode ter um gênio. Não precisa ser uma big universidade. A genialidade surge onde a gente menos espera. Então, mas, reunir, fazer um grupo de avaliação virtual dos grandes, grandes, grandes cientistas do mundo, filósofos, sociólogos, médicos, etc., pra criar a qualidade da sustentabilidade do ser humano. Nós estamos precisando disso.